Bom dia, querido. Olá, bem. Como estás? Eu não estou bem. Por quê? O que se passa? É que eu estava vendo a minha série favorita e eu fiquei sem Netflix. O problema é este. Eu tenho a solução. Como é que você vai fazer isso agora? Na minha cobalagem azul. Chorou, ganhou. Tem um novo internet tem que ser um ultra HD por apenas 5 mil tons de mensal. Sim, tem acesso a filmes, séries, publicidades, animações, portugueses e restritos. E isso você se encontra aqui. Na minha cobalagem. Sério? Obrigada. Beijo, bebe.